Olá, eu sou o Gabriel Messias e esse é o quadro Eco Natura Explica, onde vou trazer para você de forma rápida a explicação de um conceito da área ambiental. Talvez você não saiba, mas grande parte da água utilizada para abastecimento vem de regiões abaixo da superfície da terra, estamos falando das famosas águas subterrâneas. Segundo os dados do Instituto Trata Brasil, cerca de 62% das águas subterrâneas brasileiras são utilizadas para diferentes tipos de abastecimento, como doméstico, múltiplos e urbanos. Mas afinal, o que é essa tal água subterrânea? Antes de falar dela em si, é importante lembrar o que existe abaixo da superfície da terra. Neste ambiente, vamos ter diferentes camadas de solo alternadas acima de rochas. Lembrando que o solo resulta da transformação das rochas por processos biológicos, físicos e químicos. O solo se assemelha a uma esponja, existem vários espaços vazios no seu interior e são neles onde a água pode se armazenar. Assim como também pode existir espaços entre duas camadas de rochas, permitindo também armazenar a água. Então, a água subterrânea é essa água que fica armazenada nesses espaços vazios presentes nas camadas do solo ou entre as rochas. Mas você deve estar se perguntando como essa água chega até lá e como tiramos essa água de lá. Como falei, o solo parece uma esponja e pode acontecer da água que está acima da superfície infiltrar no solo e ir caminhando nessas diversas camadas. Além disso, a água superficial, como por exemplo de um rio, também pode abastecer a água subterrânea. Existem certos mecanismos que permitem essa conexão entre diferentes ambientes. Para retirar a água deste local são construídos os famosos poços, que nada mais são buracos de grande profundidade que atingem locais onde estão concentradas essas águas, os famosos lençóis freáticos. Se estima que no Brasil existem 2,5 milhões de poços, dos quais 88% são clandestinos. Além do abastecimento que citei lá no começo, a água subterrânea também é utilizada para fins industriais, lazer e principalmente agropecuário. Ainda que invisíveis para a maioria da população, as águas subterrâneas são uma alternativa muito vantajosa para a melhoria do saneamento básico. Sendo fundamental termos o cuidado para não contaminá-las. Com essas informações agora você já pode dizer que sabe o que são águas subterrâneas. Confira os outros vídeos também, tem muito conteúdo legal aqui. Deixe seu comentário caso tenha alguma sugestão. Até mais e um abraço!